Sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Investidor, meu nome é Diego Consimos e hoje eu trago a aula 12 Sobre introdução, análise técnica, isso mesmo, mas antes já deixa o like aí, dá o joinha, manda o like aí Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações, mais que isso, clica ali em todas as notificações, belezinha? Assim você vai poder receber todas as atualizações de vídeos aqui do nosso canal do YouTube Galerinha, na descrição do vídeo tem um link ali de acesso aos nossos conteúdos e nele você vai poder estar acessando o nosso Instagram, Telegram, Nossas redes sociais, estar acessando o nosso site para entender o nosso serviço, vai poder estar também acessando o nosso curso Método Cripto Investidor, que é um conteúdo mega extenso aí, é uma formação, não é nem um curso, tá? É quase que uma formação acadêmica de criptomoedas que vai pegar você do zero e levar você ao avançado Com tudo que você necessita de conhecimento para faturar nesse mercado, beleza? Bora lá meus caros, vamos começar! Gente! Bora então introdução à análise técnica, opa! Vamos lá, introdução à análise técnica A análise técnica é um dos métodos mais utilizados no mercado financeiro Essa técnica consiste na análise de gráficos e dados, ela é utilizada para descobrir tendências de curto, médio e longo prazo O grande desafio é dominar essa incrível técnica, além de saber gerenciar riscos e tomar decisões certeiras para lucrar no mercado Pesquisas mostram que há praticamente um consenso acadêmico em pelo menos 70% de efetividade Ou seja, isso quer dizer que a cada 10 trades que você faz, ou seja, compra e venda, né? Você está analisando, vai entrar num trade para tentar tirar lucro desse mercado A cada 10, 7 dá certo Claro, todo mundo tem 70% de efetividade? Não! A maioria das pessoas não tem essa efetividade Por quê? Por causa de falta de conhecimento, base de conhecimento de análise gráfica Mas nós aqui da Cripto Investidor, nós temos um dos melhores índices de acerto do mercado Desde 2019, desde janeiro de 2019, todos os nossos trades, recomendações, elas são auditadas Ou seja, tem registro de tudo isso, tá? E a nossa média de taxa de acerto acumulada desde janeiro de 2019 é de 73% de taxa de acerto Ou seja, de a cada 10, 7, mais de 7 a gente está acertando E uma média de lucro por trade de 10% Isso quer dizer que todo mês é acima de 70? Não, tem mês que bate 85, 90, 95 Tem mês que bate 70, 65 Mas a nossa média histórica acumulada, ou seja, todos os nossos trades computados Dá uma média acima de 73% Perfeito? Então, dá sim para ganhar dinheiro nesse mercado E dá muito, tá? Claro, desde que também não adianta eu fazer um curso completo Que nem o curso método cripto investidor Tem lá 60 horas de conteúdo, 180 aulas para você E você não assiste nada Vai ser difícil você conseguir tirar proveito disso Então, a minha parte de educar eu consigo fazer A parte sua de estudar é só você que pode fazer E claro, tem a cripto investidor para te auxiliar em todo esse processo Tá certo? Vamos lá então Então, como vimos na teoria de Dow, aula anterior O comportamento do mercado consiste em padrões de alta, baixa e lateralização Acumulação no preço Com isso, é de extrema importância identificarmos essas tendências através de linhas Conhecidas como LTAs, LTBs e lateralização Que após traçadas nos auxiliam a visualização e tomada de decisão Além disso, um dos pilares da análise técnica são suportes e resistências Que eu vou explicar isso para vocês Linhas de tendência, suporte e resistência são de extrema importância Para criar uma base de conhecimento sólido E assim evoluir com o analista gráfico Gente, que nem eu expliquei para vocês A análise técnica nos auxilia a identificar o comportamento do mercado A conseguir identificar que o mercado já terminou de corrigir E agora está num bom momento para comprar Ou ele nos auxilia a identificar que essa tendência já esticou Está perdendo a sua força e logo, logo deve começar um processo de correção Então é de extrema importância, de fato, conseguir entender o que? Conceito básico de linhas de tendência Quando que nós estamos numa tendência de alta Quando que nós estamos numa tendência de baixa Quando o mercado está acumulando Porque os melhores momentos para se comprar um ativo É quando ele está acumulando Que ele já testou a mesma região várias vezes Está ali andando de lado Esses são os melhores momentos para se acumular E isso, através da análise técnica Que eu vou mostrar para vocês De linhas de tendência de alta Linhas de tendência de baixa Suporte e resistência Só com isso já auxilia demais E claro, depois a gente começa a avançar Para a parte de Fibonacci e tudo mais A parte de Fibonacci já é um nível mais avançado Ou seja, são pessoas de fato que querem entender Esse comportamento do mercado E aí nós temos conteúdo e material para oferecer isso para vocês Mas, análise técnica foi como eu venho falando nas últimas aulas Análise técnica, ela não vai funcionar Se você está querendo ter certeza de todo o movimento Porque não existe certeza no mundo Não existe isso Então, análise técnica Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça Ela serve para você fazer um estudo do comportamento do gráfico E nesse estudo a gente vai conseguir ver possibilidades Olha, esse preço pode fazer isso, 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 isso E se ele fizer isso, 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 isso Eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo Se ele não for para cima e for para baixo Beleza, o que eu vou fazer se por acaso O preço não subir e começar a corrigir? Ah, se ele corrigir, possivelmente ele está buscando Uma zona de suporte mais embaixo E aí o que nós vamos fazer? Vamos preparar ordens de compra para tentar pegar essa correção Nas suas mínimas E depois a gente vai fazer o que? Esperar o processinho de acumulação Que ele dá aquela lateralizada E aí a gente começa a acumular Fazendo compras parciais E acumulando Qual objetivo? Depende Se é uma tendência de curto prazo, médio prazo, longo prazo Curto prazo, dias, semanas, médio prazo Meses Um ano, mais ou menos Longo prazo Dois, três, cinco, dez anos Então tudo depende de acordo com a análise Diego, o único jeito de ganhar dinheiro nesse mercado de criptomoedas É através da análise técnica? Não Análise técnica te ajuda a entender o comportamento do mercado Para aí sim você poder fazer outros tipos de investimento Nesse nosso mercado Nós temos aí alguns tipos de comportamento Muito conhecido que são os holders Ou os holders, né? Os holders São pessoas o quê? Que estão Apenas compram criptomoedas Não com o objetivo de venda agora Mas sim com o objetivo de venda a longo prazo De dez, quinze, vinte, trinta anos Começar a criar uma cultura e um entendimento De que criptomoedas têm que ser vistas como ações Ou seja Você começa a construir um portfólio pra você Para longo prazo Se você começasse a comprar as ações da Petrobras Décadas atrás Lá desde quando iniciou Poxa, você estaria aposentado agora E de diversas outras ações também Então tudo depende do quê? De compreensão Você quer começar a compreender o mercado de uma forma melhor? Aí começa a estudar análise gráfica Você quer ser um holder? Até pra você ser um holder Você precisa entender o comportamento do mercado Porque você vai ter que identificar os momentos De quando o mercado está num processo de correção mais forte Que já está finalizando a sua correção E aí você faz o quê? Compras boas Você compra fundos Ou seja, compra sempre após a correção Que é aquele período de acumulação Que eu mostrei na teoria de Dow E aí nós temos o quê também? Nós temos o Day Trader Que todo dia está fazendo trade Ou seja, todo dia está comprando e vendendo criptomoedas E pegando ali 1, 2, 3, 10% de lucro 5% de lucro Em cima de um trade Nós temos também o chamado Swing Trader O que é o Swing Trader? É aquele trader que já faz trades mais longos Ou seja, trades de semanas, meses Ele vai tentar pegar uma tendência mais alta Ele vai fazer então Às vezes dentro de um semestre Ele fez 2, 3, 2, 3 operações 2 ou 3 trades Então, dá para encaixar todo o perfil Agora, minha recomendação que eu dou para vocês Você quer ter o melhor desempenho possível? Estude Tem que estudar sobre o assunto Independente se você está comprando Bitcoin só para longo prazo Estude Porque você vai potencializar Você vai compreender melhor Tudo isso Então, é importante demais o estudo Entender onde você está entrando Como funciona uma blockchain Esse curso que eu apresentei para vocês é o que? É para dar uma introdução para quem nunca teve contato nenhum Então, eu estou dando uma pincelada por cima É um curso que vai ter ali umas 3 horas 3, 4 horas mais ou menos No máximo, acredito, esse curso ao final 3, 4 horas é pouco Perto de 60 horas de conteúdo Que a gente tem dentro do curso Método Cripto Investidor Então, isso daqui é para ver Tipo, para você começar a compreender Como que funciona esse mercado Como que a gente ganha dinheiro Tá certo? Na próxima aula, a gente já vai Eu já vou começar a mostrar Como que a gente começa a ganhar dinheiro nesse mercado Tá certo? Então, espero que tenham gostado da aula Curtiu? Já deixa o like Deixa nos comentários o que vocês estão achando desse curso E Bora para a próxima aula Te vejo em breve Valeu!